Já sabem que podemos ver a multiplicação como uma adição repetida. Então, se tivermos 2 vezes 3, podemos ver isto como 3 mais 3. Se pensar nisto como 3 vezes 2, também podemos ver isto como adicionar 3, 2. Então, poderá ser 2 mais 2 mais 2. Verifiquem que isto é 1, 2, 3, 2. E quando adicionamos aqueles 2, obtemos 6. O que vamos abordar neste vídeo é a ideia da multiplicação repetida, uma nova operação que pode realmente ser vista como multiplicação repetida. É chamada potência. E isto pode até parecer muito transcendente, mas iremos ver com alguns exemplos que não é muito difícil de entender. Agora, vamos pegar em 2 elevado a 3, que é o que chamamos a isto. Deixem-me escrever isto de uma cor apropriada. Então, 2 elevado a 3, podem ficar tentados a dizer, ei, talvez isto seja 2 vezes 3, que será 6. Mas lembrem-se, eu acabei de dizer que isto é multiplicação repetida. Então, se temos 2 elevado a 3, isto significa, literalmente, multiplicar 3, 2, juntos. Então, isto será igual a, não 2 mais 2 mais 2, mas 2 vezes, e vou usar um pequeno ponto que significa multiplicação, 2 vezes 2, vezes 2. Bom, quanto é 2 vezes 2 vezes 2? Isto é igual a 8. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, 2 elevado a 3 é igual a 8. Vamos fazer mais alguns exemplos. Quanto é 3 elevado a 2? E vou deixar-vos a pensar durante um segundo. Convido-vos a parar este vídeo. Então, vamos pensar nisto. Isto significa, literalmente, multiplicar 2, 3. Portanto, vamos multiplicar 3... Deixem-me fazer isto amarelo. Vamos multiplicar 3 vezes 3... Isto será igual a 9. Vamos fazer mais alguns exemplos. Quanto é, digamos, 5 elevado a 4? E aquilo que aqui veem é que este número irá ficar grande muito, muito rápido. Então, 5 elevado a 4 será igual a multiplicar 4 5s. Então, 5 elevado a 4 é igual a 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Verifiquem. Temos 1, 2, 3, 4, 5s. E vamos multiplicá-los. Não os vamos adicionar. Isto não é 5 vezes 4. Isto não é 20. Isto é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, isto vai ser igual a quanto? Bom, 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 é 125. 125 vezes 5 é 625.